Eita porra, não é team, não é claro, não é vivo De paz, louco de cachaça, TBT decide Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida Louco, louco de cachaça, TBT decide Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida Só veja quantas bocas erradas, pra perceber que a certa é a minha Tá foda teu namorado, no século da putaria Ela brota, nós bebe, nós pode, nós, aproveita a vida Ela gosta de mim, mas ela gosta de farra, então nós faca Bebi, ela brota, nós bebe, nós pode, nós Dominos Aproveita a vida, ela gosta de mim, mas ela gosta de farra, então nós faca Bebi demais, louco de cachaça, TBT decide Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida Louco, louco de cachaça, TBT decide Vou gritar pra todo mundo, ela é piranha da minha vida Lá vem com seu bonde pro baile Princesas perdidas, Yuri de loja, MCD Rapunzel perdeu alho Lacoste, modena, o peito do WS da igrejinha Taca, droga que ela gosta de balinha Taca, droga que ela gosta de balinha Taca, droga que ela gosta de balinha Dia de hora da manhã, meu pai tá preocupado Bom dia, é o bonde do ser noitado Começando mais um dia, fogo nesse baseado Bom dia, é o bonde do ser noitado Baile da serra, branco e língua que eu sarrando no meu sal Mas eu tô de óculos, viajando nesse rato Inclusive a ligação chamei no zap, vai agora tô ocupado Bom dia, é o bonde do ser noitado Baile da serra, foi mídia, amanhã eu tô rolando Bom dia, é o bonde do ser noitado Deixa ela brotar na minha voz e o colombinha vai acender Menor da cela de Bugatti XR Com cana no meu copão, balinha pra você Eu quero ver, essa piranha não vai dover Com nós que é band, com nós que é cria Tem mó tempão que eu tô afim de te falar Eu tô de boa e não quero lance mais não Te adoro, mas ser satisfeito é o que há Arrependi de tu me dando sentadão Literalmente é mó difícil sossegar agora E o problema é que as outras sentando é mó da hora Fusse o canagem sempre aqui, vou estar Pra te empurrar e teu coração acalmar Pra te empurrar e teu coração acalmar Você sabe sempre soube que eu não presto nada Mas sempre que precisar pode contar com seu canalha Pra te acalmar, pra cuidar de você Mesmo o pau que te ama, o tio vai te fazer sofrer Sou o cana que vacila contigo e tu sempre procura Sou o cana que vacila contigo e tu sempre procura Ficou apaixonado com, pra dar essa fila da bouda O dia é oi, é da marca que tu tapas na bouda Max Vizu é oi, é da marca que tu tapas na bouda Toma tapa, tapa na tabu 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 Vindo zap zap grupinho da Z Vorraginha, ginha da cidade Igarata Jetski que canta Mas a calcinha da gata Só sai com milão na conta Eu tipo o da V E festa no Hotel No Caribe, barra funda MD dro respecto Não, mas pega pra festejar Nada é de se igualar Só cor de leibon na mesa Para o sutiã no ar Quer aprender e voar Nós que vai te ensinar Reserva melhor suíte Bota vinte pra sentar Não importa o lugar Faz graça e volta alucar Maquina de fazer nota Faz a jota se molhar Quando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima e voar Quando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima Revoada Dando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima e voar Dando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima e voar Mais uma do DJ Pedro Faz a set Papo de bandestina Vem no zap zap Grupinho da Zé forradinha Adianta A Gê e garota A Gê e garota Jetski que canta Mas a calcinha da gata Só sai com milão Na conta do tipo O Davi Dando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima e voar Dando ala quem que tá Tama em outro patamar É só arrastar pra cima e voar Mais uma do DJ Pedro Vai fazer Vai fazer